Ah, o kart e vídeo. Dois caras que aqui em 2000, Braga, um cara foi pole no mundial de kart e o outro foi segundo. Não sei o que aconteceu com você, só fez besteira pra não dizer cagado. O que aconteceu com você no mundial de kart? Na última, na final, eu ganhei a pré-final e na final, na final, o cara ficou enganchado atrás de mim na lagada, eu caí pra nono, tava em quarto e entrou uma pedrinha no motor. Boa! Histórias de mundial, a pedrinha no motor. Você falou que quebrou, não tem um monte de problema. É, a gente teve oito eliminatórias daquele ano, tinha 146 kart e das oito eu quebrei cinco. Todas ali entre os três que eu largava na pole, mas foi um excelente ano pro Brasil também, a gente tem até, eu acho que tinha 16 pilotos no campeonato. Foi uma equipe do kart mini oficial pra lá, né? O kart mini oficial, mas os dois que andaram lá, foi eu e o Roberto, que era outra equipe. Eu era Piro Parilla e ele era Tony Cortex. E aqui no Brasil, vocês eram da mesma categoria, competiam juntos aqui? Eu era sempre pau, eu e ele, desde o Júnior, desse tamaninho, era sempre pau. Sempre o estreitão e o Laércio na arquibancada, torcendo com os dois. Torcendo pra dar cerveja, chegar lá. Torcendo não, né? Os dois carros no bar. E os seus tidos no kart nacional? Venta campeão carioca, bi paulista, campeão paulista e bi brasileiro. O resto não lembra. O Rimento foi sete vezes campeão. É, mas ele ficou, né? Ele é um profissional de kart. Alkart com pole e segundo lugar no mundial de kart 2 mil vagas. Alkart.net.